Agora, hoje, Novas do Mundo, sempre reportada em Elefém. Brasil, república e sua data de vírus, possam judir de corte. 10 de junho de 2012. Brasil já restou um local web, com a lista das datas completas sobre a Covid-19 em La Paz. Agora, posses comandada a faesta, para a Corte Suprema. A ministra de Sânia já cessa publica soma acumulante por morrerse casos a Saturdy, e já provoca multa controvérsia. Amartidi, um judor da Corte Suprema, já comanda que a goberna relaxa a estatística entre acusas de censura. Brasil é a número 2 do mundo para alta de quantia de casos, e há agora pluma residual que qualquer outra nación. Plutemprana, presidente Jair Bolsonaro já disse que a cambia de política é um resultado de datas, fa da perboni a reporta de Covid-19. A ministra de Sânia já disse que o prova reporta só a casos e morris, qual já avançou na dúdez 4 horas passada. Ma oposores já acusa que a goberna da presidente extrema destriste manipula la datas. O Conselho Nacional de Ministros de Sânia per Statos já describe a move como citabri, autoritar, fria, non-humana e non-etical, citaclui. Este país en América Latina já registra plus que 700.000 infetas, mas por causa de un non sufici de provas, on crede que a quantia é muito plus alta. Plus que 37.000 pessoas já mori, a quantia treta das plus altas no mundo. Usante datos de outras fontes, Canales de Noves Brasileira já começa a publicar sua própria estatística de coronavirus per manténila em formas públicas. Loss já critica Bolsonaro por sua maneja de la pandemica, en qual ele já oposa regulas de inclui, e já desacentúa la virus como citabri, un gripe peti, citaclui. Agora hoje é o blog em língua franca nova, publicida a cada dia por Simon Davis su la creative commons a elefant.org. Vai de a hora, lege toda de números e trova plus cosas frescas. Me solanara esta testos. A cada vez fa sua recerca, pero tenila em forma fida. Se tu trovas qualquer eras, por favor, díse a me.